Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo da Black Air Lopes. Eu sou o Henrique Amaral e hoje vamos falar de quê? Vamos seguir aqui falando sobre as nossas criaturas mais poderosas do Magic de cada ano. Caso você não tenha assistido, eu vou colocar num card aqui em cima pra você clicar e poder assistir o primeiro vídeo dessa série, onde eu abordo as cartas de 2023 até 2014, acho que foi isso. Os 10 últimos anos do Magic e hoje nós vamos ver aqui um pouco mais para trás. Nós vamos ver as criaturas mais poderosas de 2013 até 2004, é isso. Então a ideia é que essa série contempla em 3 episódios cada criatura mais poderosa de cada ano do Magic. Hoje é o nosso segundo episódio, então vamos ver as mais poderosas ali da meiuca do Magic, né? Da década do Mei. Então se você já curtiu a proposta deste vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta! Deixa seu feedback aí o que você tá achando da série. Qual criatura você lembra que era forte nessa década que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje e que talvez não apareça aqui, ou já comenta agora pra ver se você vai acertar que vai aparecer aqui no vídeo. Belezinha? Eu vou deixar um coração em todo mundo que deixar o comentário aí, tá bom? Então é isso, bora lá! Logo depois da vinheta, ver as criaturas mais poderosas do Magic de cada ano. O Cleiton puxa aí aquela vinheta! Aviso rápido, este vídeo aqui está sendo patrocinado pela Magic Domingo, que é uma das maiores lojas de Magic e mais antigas que existe no Brasil. E se você tá querendo comprar aí cartas, acessórios, produtos selados, talvez experimentar um novo card game, One Piece, Yu-Gi-Oh! Pokémon Trading Card Game, tá querendo comprar videogames atuais, como é o caso do Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Retro Games, que é um negocinho que eu gosto bastante, Board Games também que tem aqui. A Domain tem tudo isso no estoque. Ela é um prato cheio pra você que curte essa cultura pop, temática geek, jogos e tudo mais. A Domain vai ser o lugar perfeito pra você. Eu e a Domain estamos disponibilizando aqui um cupom de uso único pra você ir lá conhecer a loja. Usando o cupom hashtag BlackDomainGames1, você vai ter 5% de desconto na sua comprinha lá. Mas use com sabedoria este cupom, porque ele vale apenas uma vez por usuário. Beleza? Então, aproveita aí o cupomzinho. Espero que você curta, Domain. E Domain, obrigado por patrocinar este vídeo. Agora vamos falar sobre as cartinhas mais poderosas do Magic. Bom, o ano era 2004 e claramente fomos surpreendidos com uma criatura que seria uma das mais poderosas da história do Magic. Não era tão comum lançar nessa época uma criatura poderosa assim. A gente via mais criaturas 10-10, 11-11, lá pelos primórdios do Magic, né? Antes dos anos 2000. E aqui a gente tá em 2004 com o lançamento do bloco de Mihodin. O Dark Steel Colossus foi lançado na edição de Dark Steel, mas veio dentro do bloco de Mihodin e foi lançado em 2004. Ele é absurdo, né? Ele é uma 11-11-11, ele atropela, ele é indestrutível, e se ele for colocado no cemitério, ele é reembaralhado no deck. É uma característica clássica de coisas relativamente indestrutíveis de fato. Os primeiros Titãs Eudrásios eram assim, de ter que reembaralhar de volta no deck. O Dark Steel Colossus é assim, porque o Lord do Magic, o Dark Steel, né? Esse metal, essa entidade minerácia, ele é, assim, extremamente indestrutível, né? Então, fica bem explícito nessa carta, porque mesmo que você consiga destruir o Dark Steel Colossus, ele vai voltar pro seu deck, porque ele é teoricamente indestrutível. E é 11-11 aqui, abrindo nossa listinha. Pulamos, então, pra 2005 e temos aqui o Alto Col... Nossa, é difícil ler isso. É Alto Tom Born. E a gente tava entrando pela primeira vez em Havni. Olha só, 2005, cara, quem diria. Eu fico muito triste aqui, porque eu dei uma pausa no Magic exatamente nessa época aqui. Quando saiu a última edição de Mihodin, eu tava começando a parar de jogar Magic e eu acabaria voltando uns anos depois. E, infelizmente, eu perdi um dos melhores blocos que o Magic nos ofereceu, que foi a primeira Havnica, né? E, hoje em dia, a gente tem uma Havnica por ano, então, muita gente já tá de saco cheio, né? De ver tanta... Ah, o motoboy é milhão. Sei nem se o microfone pegou isso. Mas, enfim, a gente teria ali a primeira visita à Havnica, que eu perdi na minha época e fico muito triste por isso, mas você curtiu o Havnica na época do seu lançamento, lá em 2005? Comenta aqui, eu quero muito ouvir o feedback de vocês que tiveram essa experiência de jogar um standard de Havnica, uma edição tão legal e que eu passei batido, infelizmente. Mas em Havnica veio esse bichão aqui. Ele não tem um exemplo muito grande de poder, de fato, né? Mas a resistência dele é absurda, 14, né? Mas ele tem um poder alto, 9 de poder aqui. E, em 2005, por incrível que pareça, o maior poder de uma criatura foi desse cara, poder 9. Esse Vorm, que tem um nome muito complicado, ele custa mana pra caramba. Ele custa 15 manas, 9 barra 14. Só isso já parece que ele é meio ruim. Mas ele atropela e tem em convocar que é a cereja do bolo aqui. Se você, por algum motivo, ali virar, sei lá, 10 criaturas, ele vai custar só 5 manas. Deixa ele menos pior e se convocar? Com o power level das cartas de criatura que a gente tem hoje, dá pra ver claramente que ele é bem cansado, né? Então, convocar não consegue salvar esse cara, não. Mas 2005 parece que foi um ano mais fraquinho, né? Um ano mais cansado pras criaturas, então. Esse cara aqui, com poder só de 9, pelo que a gente já viu nessa série, é um pouco triste, né? Talvez Ravnica não tenha nos presenteado com criaturas tão poderosas assim, por mais que tenha trazido cartas muito incríveis. Então a gente pula pra 2006 e... Entre 2006 e 2007 eu já tava voltando a jogar, porque nessa época ainda tava sendo vendido boosters de frente fria, que é a edição do Joku Boulder, e tava entrando ali também a Loring, Espiral Temporal, todas essas edições que eu joguei muito standard e adorei essa época. Eu, inclusive, na época, abri alguns boosters de frente fria, que era um dos piores boosters pra se abrir naquela época. Era um booster que a galera vendia por 5 reais na época, né? Eu cheguei a pagar acho que 4, 4,50 por booster, porque as raras não pagavam o booster, era muito difícil. E uma das cartas mais caras e cobiçadas da edição na época era uma carta comum, que a galera costumava vender por 10 pila, né? Não sei se talvez pra edição ser tão ruim, ficavam, sei lá, a carta ficou mais cara, porque a maioria da galera não abria booster, né? Então, enfim, isso não aconteceu na época de frente fria. E o Joku Boulder foi lançado em frente fria, ele custava 7 manas, era um 12-12 atropelar, e ele era aqueles leviatãs cheios de defeito, complicadíssimo de bater, né? Clássico dos leviatãs que a gente tem desde os anos 90. Ele entra em jogo virado, quando ele entra em jogo e se sacrifica, ele é menos que sacrifique 5 terrenos, ele não desvira até pra te desvirar, e quando você joga uma ilha, você desvira esse cara. Defeito pra caramba, por uma 12-12 atropelar por 7 manas. Vale a pena? Claramente não. E o pior é que os efeitos dele é quando entra em jogo, então se você reanimar esse cara, tu vai ter que sacrificar os terrenos, é um terror, né? Ele é muito, muito ruim. Mas, é uma 12-12 e ela deu uma... O ano de 2006 aqui deu uma reanimada, né? No fulgor das criaturas poderosas. Mas agora, vamos pular pra 2007, que tem uma das minhas edições favoritas de todos os Magic, que é Laurie. Laurie nos trouxe uma edição totalmente baseada em tipos de criatura. A gente tinha facções ali das criaturas separadas por tipo, né? A gente tinha os gigantes, os goblins, os elfos, as fadas que vieram pela primeira vez com força, né? Os elementais e vários outros tipos que foram aparecendo ali. Por ter essa característica, né? De tipos de criatura, que é uma parada que eu gosto muito, né? Todos os meus decks são temáticos de algum tipo de criatura, a grande maioria deles. Então, Laurie foi um prato cheio pra mim, né? A primeira vez que eu tinha visto isso tinha sido no bloco de investida, com os clérigos, soldados, goblins e elfos. E em Laurie tinha isso de novo, com goblins e elfos de novo, com elementais gigantes como se fossem as bestas de investida. Então, essa edição, ela me trouxe muito conforto, né? E aquela nostalgia gostosa de estar de volta numa edição ali focada nas criaturas. E os elementais eram as bombonas que a gente tinha nessa época. Tanto que Nova Chaser, em 2007 de Laurie, era a maior criatura com o quesito poder que a gente tinha nesse ano de 2007. Ele era um 4, manda 10 barra 2, atropelar. E ele tem um defeito, ele tem o Akudir, né? Que é o Champion, a mecânica da época, que quando essa criatura entra em jogo, você sacrifica ela, ao menos que exile outra criatura até que ele deixe o campo de batalha. Então, ele basicamente entra em campo, você exila outra criatura, quando ele deixar o campo, aquela criatura volta. Ela era uma criatura meio all-in, 10 barra 2, que entrava, batia, causava um danão lá e tentava funcionar quase como um amontoado de raios, né? Causava bastante dano, morrer, e outro bicho voltava. Ele jogava em alguns decks de elementais da época, mas os elementais não eram um tipo de criatura pro competitivo. Eles eram uma parada mais casual. Por mais que depois de um tempo, eu recomendo você até pesquisar por aí, caso você tenha interesse, em um arquétipo de deck que existia na época, que era o Quick and Toast. Realmente, é tipo, rápido e torrado. Quick and Toast. Eu acho que é Quick e Rápido. Dá uma olhada nesse deck depois, mas foi um deck que surgiu o Five Color, que usava muitos elementais ali no meio, e foi uma época que os elementais começaram a jogar. Mas isso foi bem depois de 2007, tá? Foi lá pra 2008, 2009, que a gente começou a ver os elementais funcionando, principalmente depois ali do lançamento da edição de... Alara. Depois de Alara, se eu não me engano. Mas enfim, Nova Chaser 2007. Monstrão com 10 de poder por aqui. Vamos pular pra 2008, que tava saindo o segundo bloco ali, daquela bagunça de Loren, que era o bloco ali de Inventite, de Pântano Sombrio, né? Inventite Atardecer. A gente tinha Doom Gap, esse cara abrindo um booster na época. Ele era horrível pra jogar o Standard naquela época, e o Commander não era algo que existia ainda, né? Na nossa comunidade pra jogar. Então, esse cara não fazia sentido nenhum. Ele era um 7 mana 10 de atropelar, e no começo da manutenção, sacrifica uma criatura e ganha vida igual a resistência da criatura sacrificada. Hoje, se você parar pra ver, pô, ele jogaria em vários decks de Commander, né? Ele é uma ferramenta de sacrifício, ele é um 10 de atropelar que vai bater muito, e a melhor parte de tudo é que ele ainda te dá vida, né? Ele é muito completo, tem bastante efeito legal, mas, né? Na época ele era muito incrível. O que eu achava mais fantástico dessa carta é que ele é um dual gape, né? Tipo, essa bocona aí. A ideia do dual gape aqui é como se fosse, tipo, uma boca que manda as coisas pra outra dimensão, sabe? E ele é fantástico, porque ele é um bichinho, assim, ele é só uma boca, tá ligado? Você vai ver aqui, ó, os bracinhos, as perninhas dele, ele é basicamente só uma boca e um restinho de corpo ali, né? 10 10 atropelar por 7 mana, e que tem uns efeitos legais, né? Provavelmente se ele fosse lançado, acho que em uma outra edição, eu não sei como foi o draft dessa época também, se deu pra usar ele, mas ele é uma carta bem legal, mas que na época eu lembro que ele era aquela famosa Harahui do Booster, né? E nesse ano aqui a gente fechava todas as edições ali do plano de Laurie. E aí a gente pula pra 2009, com uma das criaturas mais poderosas, de fato, de todo Magic. Eu trouxe um dossiê aqui falando sobre em Raku, recentemente, inclusive recomendo pra você que ainda não assistiu o vídeo, eu destrincho toda a história sobre a cara, sobre a lore dela e tudo mais, e a ideia é que o dossiê se torne uma série aqui do canal, né? O nosso dossiê mágico, onde eu vou sempre trazer uma carta icônica aqui e contar a história dela pra vocês. O Projetos provavelmente eu vou trazer um vídeo só sobre ele um dia, tá? Ele é uma 10 10, né? Fortezinha. Só que o melhor dele é a caixa de texto, tá? Ele custa 10 manas, duas de cada cor, 10 10. Ele tem proteção a tudo, então ele é teoricamente invulnerável, você não consegue dar alvo nele, nem bloquear ele, ele é um bichinho bem complexo. E se ele for ser colocado no cemitério de qualquer lugar, você revela ele e coloca de reembaralha de volta no seu deck. Ele também segue essa premissa da carta extremamente indestrutível, invulnerável, e eu acho que ele é uma das melhores cartas pra representar a invulnerabilidade do Magic. Ele tem proteção a tudo, ele se for pro cemitério, ele volta pro deck, então ele é extremamente invulnerável. Pra ele ser mais ainda, se ele precisa ser o supra-sumo assim da invulnerabilidade, só se ele tivesse indestrutível também. Mas aí eu acho que é demais, né? Afinal, ele não ia tomar nem pontual, nem tomar global. Ele ia se tornar um problema pro Magic, na real. E nesse ano eu saía, né? Com o Flux ali, o Rolete Alar e tudo mais, que foi uma época que eu também tava jogando Magic, mas estava começando a parar mais uma vez. Que era o ano de 2009, porque eu tava me mudando, né? Tava... Me mudando não. Eu acho que entre 2010 e 2011 que eu tava me mudando, que eu tava indo pra faculdade, né? Então por isso que em 2009 a 2010 eu tava começando a parar de jogar Magic. Mas, em 2010, eu tava parando de jogar físico, mas eu tava começando a jogar Magic online, e eu vivia na Liga Magic, e como eu já contei pra vocês em outros vídeos. E nessa época, né? Surgiu a Emrakul, que eu trouxe um vídeo do dossiê dela contando toda a história sobre essa carta. E do quanto a Comunidade Legacy, por exemplo, ficou empolvorosa na época que isso aqui foi lançado. A Emrakul é uma 15-manda-15-15, que não pode ser anulada. Quando você conjura a ela, joga o turno extra, ela tem voar, proteção a mágicas coloridas, fazendo dela praticamente invulnerável também. Ela tem aniquilador 6. Quando ela bate, o oponente tem que sacrificar 6 criaturas. E é na declaração de vacante. A Tacocan Emrakul vai pra pilha já, ó, quando a gente tem que sacar 6 permanentes. Quando ela vai pro cemitério de qualquer lugar, baralha no deck. Então ela segue a mesma premissa do projeto também, de ser uma criatura bem invulnerável, uma entidade cósmica absurda. Mas se você quiser conhecer mais, sobretudo a lore, e a história da carta da Emrakul dentro do Magic, eu recomendo você assistir o meu dossiê. Também vai estar linkado num card aqui, só clicar ali no botãozinho do card e assistir. Beleza? Mas a Emrakul foi lançada na época e ela não foi, assim, uma woke incrível pro Standard, mas a comunidade do Lega se amou essa carta e anos depois o formato Modern seria lançado. E quando eu digo anos, são poucos anos. O Modern foi lançado em 2012, ali, mais ou menos. E foi praticamente dois anos depois que a Emrakul tinha sido lançada. Então, a comunidade do Modern, assim que o Modern começou a existir, já também adorou poder criar algumas baguncinhas com a Emrakul. Ela provavelmente é uma das criaturas mais poderosas de poder bruto do Magic. Afinal, uma 1515. E a gente tem poucas criaturas que ultrapassam o poder 15 do Magic. Tem algumas, sim. E boa parte delas fora de N7, tá? Então, tem ideia que daqui pra frente, acho que no próximo vídeo, a gente vai ver umas coisas grandes ainda. Talvez até maior que a própria Emrakul. mas vamos dar um pulo pra 2011 que foi, infelizmente, uma época que eu já tinha parado de jogar Magic. E é muito triste porque eu amo Mihodin e eu perdi essa imersão de poder jogar no Standard onde a Mihodin tava lutando contra a Firexia. Eu não sei se foi ruim porque eu teria visto o Mihodin sucumbir a Firexia, mas de fato, eu também queria ter passado por essa edição aqui. Mas entre 2011 e 2012 eu tinha parado de jogar Magic, mas eu tava voltando já por causa do Modern. Eu voltei a jogar Modern assim que o Modern foi anunciado. Mas a gente teve o que em 2011 aqui? A gente teve uma repaginada do Dark Steel Colossus lá de 2004. Agora ele é o Blight Steel Colossus. Esse Blight provavelmente tem a ver com o óleo de brilhante, o aço brilhante, porque o óleo era brilhante, né? Várias cartas em inglês que usam o Blight em Oil, um negócio assim, né? Tem o Blight meio que ligado ao óleo felixiano, que é o óleo que ele entrava nos seles de Mihodin e corrompia eles. O próprio Menarca, que foi a entidade que criou e deu vida a Mihodin, que é nada mais que o próprio Mirari que o carne jogou lá, né? Ele também foi corrompido pelo óleo, né? Felixiano. Bom, e aí a gente tem o Dark Steel Colossus aqui, que foi corrompido pelo óleo. Ele se tornou o Blight Steel Colossus. Agora ele custa 12 manas, continua sendo uma 11 e 11, acho que o Dark Steel era 11 e 11 também, né? Ele tem Atropelar e Infectar e aqui o Infectar foi o que fez a cereja do bolo se tornar extremamente Absurdo. Porque esse cara é 11 e 11 Atropelar, só que se ele causa 10 de dano em alguém, ele mata aquela pessoa. Porque o Infectar, se você tiver 10 ou mais de veneno, você perde o jogo. E ele bate com o Infectar, ele bate com os marcadores de veneno, que é Absurdo. Ele também é indestrutível e também se ele for pro cemitério, ele volta pro seu deck, né? Ele tem tudo de bom que o Dark Steel tem, mais o Infectar, transformando ele numa arma soberana e absurda. Ele é amado, assim, por vários finishers, né? Muitas pessoas montam um deck pra reanimar esse cara, pra tentar jogar ele direto da mão pra atacar e vencendo uma pancada só. Porque esse cara, ele vai dibrar, né, a necessidade de pontos de vida do oponente. Ele é como se ele tivesse um dano de comandante, mesmo se você não tá jogando Commander. E ele precisa só da metade que o dano de comandante causaria, né? Que é só 10. Então, ele é claramente uma das criaturas, assim, mais poderosas que a gente tem pra dar um finish na história do Magic. Bom, chegando em 2012, a gente teve a volta à Ravnica e nessa temporada aqui eu tava jogando muito Standard. Todo o Pre-Release eu jogava, todo o Game Day eu jogava, cheguei a montar decks na época, né? A gente teve a volta das Shocklands no plano de Ravnica, que eram aqueles terrenos que você paga 2 de vida pra poder entrar em pé e eles sempre geram duas cores de mana. E nessa época a gente teve o lançamento desse bichinho que seria carinhosamente chamado de Pirocão. Desculpa aí se as crianças estão na sala, mas é um nome carinhoso que ele recebeu. Ele era um 8, 9, 10, 11 mana 15 e 15 atropelar. Quando ele morre você cria 3 fichas de vorm 5, 5 eles se separam. E quando ele vai pro cemitério de qualquer lugar você volta ele pro deck. O próprio formato Modern teve um deck que tinha como foco você baixar esse bicho, né? Como um grande finisher. e o próprio standard da época a galera tentava usar ele, né? Mas ele é um cara que brilhou muito pra outros formatos não rotativos principalmente reanimators decks que querem baixar ele direito da mão ainda mais decks que você baixa a criatura e sacrifica no final do turno. Tem vários efeitos assim. E esse cara é maravilhoso por causa disso porque ele entra em campo 15 e 15 se você sacrificar ele no final do turno ele vai te dar 5 worms 5 não 3 worms 5 5 o que é fantástico, né? Então esse cara brilhou muito e ainda brilha muito em vários arquétipos e decks e é uma 15 e 15 assim como é em Rakul uma das maiores criaturas aí de todo o Médico. Mas a gente vai agora pra 2013 o último ano que vai linkar com o nosso último vídeo que começou em 2014 aqui a gente tem em 2013 como a maior criatura do Médico uma 10-10 também foi um ano assim mais sucinto mais tranquilinho foi o lançamento de Terus, galera. E aqui em Terus a gente tem o Colosso de Acros 8 Mana 10-10 inclusive se vocês forem pesquisar no Google em livros de história que seja já existiu um monumento na história da nossa humanidade de um cara gigante assim que estava entre um vale de um grande acho que era um rio e tal ou um mar sei lá que seja em alguma dessas cidades da época ali da Grécia Antiga de Roma e tudo mais eles tinham uma estátua de um soldado gigante que era a entrada da cidade e tal eu não sei de fato qual que era o nome do cara da estátua em que cidade que era isso porque já foi destruído então não me engano já vai ter uma das maravilhas do mundo isso na época mas uma referência a algo que realmente existiu que é o Colosso de Acros e lógico que no Médico você não teria só uma estátua à toa essa estátua pode virar uma criatura é uma 8 Mana 10-10 ele tem defensor ou seja ele não ataca e ele é indestrutível também e o ponto mais legal aqui é que ele tem a habilidade de monstruoso por 10 Manas ele ganha 10 marcadores mais um mais um e ele se torna monstruoso meio que você só pode transformar a criatura em monstruoso uma vez se você tentar fazer o monstruoso de novo a habilidade vai chegar que a criatura já é monstruosa e aí não dá para monstruar está escrito aqui se essa criatura não é monstruosa então você vai transformar ela em monstruosa e bota 10 marcadores mais um ele vira um 20-20 e enquanto ele é monstruoso ele tem a atropelar e pode atacar como se não tivesse defensor então ele se torna realmente um monstro provavelmente com esse buff que ele mesmo dá nele ele se tornaria uma das criaturas mais poderosas do Magic que é uma 20-20 mas como a gente só leva o que está na carta ele continua sendo aqui uma das mais poderosas dessa década bom chegamos ao fim então a mais uma década aqui do Magic eu espero que vocês tenham curtido e agora eu quero ver vocês comentando aqui qual das criaturas que apareceram aqui que surpreendeu você comenta aqui qual surpreendeu que eu vou deixar aquele coração e o like no comentário beleza só lembrando para deixar seu likezinho aqui compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp de Magic para um amigo para uma amiga se inscreve no canal que a gente está rumo aos 30 mil inscritos essa força é muito importante aqui e só lembrando que se você quiser ajudar a gente a escolher as palcas de vídeo jogar mais ondas de comandante comigo partidinhas no Arena ter análise de deck e muitas outras recompensas que eu dou para a galera que está no nosso catarse se você quiser fazer parte do Clube da Lotus que é o nosso grupo secreto no WhatsApp você pode escanear o QR Code que aparece aqui ou o link do catarse na descrição do vídeo apoiando a gente por lá você pode começar apoiando com 5 pilas se você quiser com pouca coisa você já vai ter acesso ao grupo do WhatsApp lá no Clube da Lotus e vai ter acesso a várias outras recompensas muito iradas então cola lá com a gente no Clube da Lotus para receber várias recompensas maneiras e ficar mais próximo aqui da Blacker Lotus e também ajudar o canal aqui a continuar vivo beleza? então é isso galera ficando por aqui um forte abraço a todos use o cupom lá no domenio aproveite até a próxima e Blacker Lotus desligando e Blacker Lotus